Preparar aquelas guloseimas para receber todos os familiares para comemorar a Copa, gente, ou qualquer outro evento. Hoje vamos mostrar aqui no nosso programa uma ótima opção e também você pode estar montando aí um kit perfeito, né? Essa grande festa em busca do nosso ex. E olha, hoje a gente está aqui com a Luana, né? E ela está aqui, né? Para falar um pouquinho sobre a sabor de bolo, que tem maravilhas esperando por vocês, né? Luana, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, minha amiga. Você trouxe tanta coisa gostosa, mulher. O que é que é isso? Pois é. Dica um pouquinho para a gente sobre a loja, o que é que vocês vendem tanto. Então, né? A sabor de bolo está no mercado há mais de 20 anos, né? Então sempre inovando, sempre se adequando a todas as épocas do ano, né? E como estamos na Copa, né? A gente sempre procura inovar fazendo tortas, rocamboles, bem-vivides, brigadeiros de colher, cupcakes, brigadeiros. Temos uma variedade imensa, né? Temos os nossos kits também, que você pode celebrar, comemorar com a família, com os amigos, né? Então, assim, a gente procura se encaixar para toda a família, para todo lugar. É só você ligar lá para a gente que a gente faz. Ok. E é tudo rápido. Então, assim, já é amanhã, né? Se alguém chegar e disser, eu já quero bolo, eu quero isso aqui, tem como preparar? Com certeza, a gente é rápido. Ai, que bom, gente. Então é ótimo, né? Um bom lugar sim, porque a gente já chega e diz, olha, eu quero um bolo para agora, daqui a pouco. E eles já preparam e deixam tudo certo. Gente, nós temos aqui pipoca, olha só. É, pipoca doce. Eu vou provar, viu? Já vou pegando, porque eu já sou dessas. Hum, pipoca doce, vamos ver. Temos aqui o que mais? O que é que é isso? Mini bolos da vovó, aqueles bolinhos, caseirinhos, com a calda de brigadeiro. Aí nós temos aqui, ó, tortas recheadas, temos uma opção muito grande de sabor, essa mesmo, uma Dois Amores, maravilhosa. Ai, eu amo Dois Amores, gente. Nosso carro-chefe. Tem brigadeiros, docinhos, rock'n'Bolle, isso, que é maravilhoso. Esse rock'n'Bolle é de quê? Esse aqui é de chocolate, super, super, super recheado, maravilhoso. Aí tem cupcake, bem vividos, e assim, e muita coisa. Além da copa, você também pode estar encomendando para festas, não é isso? Para festas, porque além de tudo isso, e como eu falei, nós temos os kits, nossos kits tem salpicão, tem aquele estrogonofe de frango, tem pão gelado, tem salgadinhos frisos para a gente comer. Para quem gosta, né, para comemorar, quem gosta daquelas cervejinhas também, pode acompanhar. A gente tem uma variedade imensa, e sem contar que a gente está o quê? No final de ano. No final de ano é o quê? Tem Natal, então a gente já uniu tudo, a gente consegue abarcar tudo aí, então é só ligar para a gente. E a Sabor de Bolo fica onde, hein, mulher? Diz aí, a gente. A gente fica em Manaíra, na Avenida Monteiro da Franca. Bem simples, só falar com a gente, nosso telefone é o 999661015, e o nosso Instagram é o Sabor de Bolo com o Demudo. O que é que sai, assim, vocês têm uma variedade de bolos, com certeza, né, mas qual é o bolo assim que é o que sai mais? Qual é o carro-chefe? Ah, é o dos amores e morango. É, morango também, gente. Morango é maravilhoso, aquele morango bem fresquinho, com recheio. Com morangozinho dentro, meu Deus, deu água na boca agora, amo, gente, bolo de morango, né? Lá em casa é assim, eu gosto de bolo de morango, meu marido também gosta, mas os meninos já é mais para o chocolate e tal, enfim. Mas, meu amigo, eu como bolo de todo jeito, pode ser qualquer tipo de bolo, eu amo. Bolo é bom demais, né, mãe? Ah, é bom demais. Bolo é fecha, bolo você faz fecha, toma café, somos amigos, é uma coisa bem impressionante. Eu vou provar esse doce, posso pegar esse? Pode, fica à vontade. Esse é um bem casado, na cor da copa. E lembrando que nossos produtos são de excelente qualidade, a gente só usa Nestlé, então assim, não tem como errar, né? Gente, 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 produto de qualidade é outra coisa, né? Realmente, o sabor é totalmente diferente. Hum, 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 muito bom. Gostou. Delicioso, viu, gente? Boa noite, obrigada você ter vindo aqui, viu? Obrigada a vocês. Parabéns, o sabor de bolo você está arrasando, gente, com muita coisa gostosa. Então, já aproveita e comenta aí para amanhã, viu? Deixar sua mesa assim, bem linda, bem tartão. Beijo, obrigada, obrigada. Gente, vai o seguinte, viu? Vou voltar aqui com ela. Com ela que arrasa também nas tranças e olha só isso.